Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, cidade! Olá, região! Olá, Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, edição desta sexta-feira, dia 20 de março de 2020. Bom, Nilson Araújo está chegando aqui no canal da TV SB Notícias. Você vai participar aqui junto comigo pelo WhatsApp, mandando fotos, imagens, problemas aí do seu bairro, da sua rua. O WhatsApp é esse aqui, ó, 997824426. Participe, interage aqui junto conosco. É o jornal que mais cresce, é o Jornal do Povo, minha gente! Vamos lá! E você vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho para a gente avisar todas as vezes que nós iniciarmos aqui o programa, vai chegar um sinalzinho, né, sonoro aí para você. Vamos lá? Vamos que vamos! Hoje, sexta-feira gostosa, final de semana se aproximando. Hoje, nós temos imagens, é isso? Nós temos imagens, é... O nosso Motolink, a nossa Motolink, olha aí, essa é a Avenida Bandeirantes, é isso? Aqui em Santa Bárbara do Oeste, veja só o movimento aí, ó, muito fraco, né? Ninguém na rua hoje pela manhã, olha aí, alguns veículos nas ruas aqui de Santa Bárbara do Oeste devido às mudanças, às medidas que estão sendo tomadas aí pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, pelo município barbarense, devido ao novo coronavírus. Temos imagens agora da Duque de Caxias, aqui no centro da cidade. Hoje, imagens da Rua Duque de Caxias, veja só, ninguém na rua, hein? Poxa vida, hein? É! Esse final de semana vai ser um final... Ao invista, né, também lá nos supermercados estão lotados, né? Olha, gente, não há para se ter desespero, tem que ir com muita cautela, né? A gente sempre levando informação a respeito das prevenções aí do corona. Isso aí já é a Avenida Monte Castelo, aqui próximo da Rádio Brasil. Tá aí o movimento, né? Como é que estão aí as ruas de Santa Bárbara do Oeste no início desse final de semana, nesta sexta-feira. Segura pra mim aí, segura pra mim, olha aí. Atenção, atenção, atenção. Eu quero começar aqui o programa de hoje. Quero começar falando diferente. Nós tivemos essa semana, na terça-feira, durante a sessão da Câmara de Santa Bárbara do Oeste, durante a palavra livre, o vereador Cadu, garçom do PL, um momento de fúria que foi aquela, né? Ele se dirigiu a palavras de baixo calão ao presidente da República, Jair Bolsonaro. E isso repercutiu toda a nossa cidade, a internet, as redes sociais, o vídeo, inclusive, falando, se dirigindo ao presidente da República, de que ele, as pessoas que o acompanharam, inclusive, no manifesto que teve. E aí, ele até usou a palavra verme, né? Usou a palavra verme. Agora, entraram com uma representação, né? No Ministério Público, na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, pra pedir a cassação do então vereador, é... O Dulcimar Garçom, né? O Cadu Garçom, do PL. E quem entrou foi o Felipe Corá, né? O Felipe Corá, ele protocolou o pedido de cassação do vereador Cadu, né? Muita gente revoltada aí com a atitude do vereador. Nós temos aí a fala do Felipe Corá, isso, falando do pedido de cassação, Então, ele, indignado com tudo que o vereador, que representaria aí a nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste, foi eleito pelo voto popular, ele ficou indignado e protocolou na Câmara Municipal então esse pedido de cassação. Põe no ar pra gente aí, ó. Esse vereador usou palavras como verme, lixo, débil mental, pra se referir a uma autoridade constituída no país. Mas é importante dizer que essa situação não pode ficar impune. Esse vereador extrapolou o limite da liberdade de expressão, extrapolou o limite da imunidade parlamentar que ele tem, pra atacar, ofender. E é claro que isso não vai ficar impune. Nós já buscamos respaldo jurídico, um apoio técnico, pra que isso não fique impune. Porque isso não se faz com o Bolsonaro, isso não se faz com nenhum ser humano. Chamado de débil mental, de lixo, de verme. Essa palavra verme, um vereador, esse vereador é uma vergonha pra cidade de Santa Bárbara do Oeste. Tá aí o Felipe Corá, indignado com a situação, agora vamos ver como é que vai ficar esse desfecho. Só que eu falei ontem aqui no Jornal da TV, SB Notícias, se você não é a favor do presidente, vamos torcer pra que as coisas andem no caminho, né? Vá no caminho certo pra que o nosso país saia do buraco. E antes de qualquer notícia aqui hoje, no nosso programa, eu quero falar do presidente Jair Bolsonaro, do presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente está resistindo a todas as armadilhas que colocaram em seu caminho. Nunca vi, mas eu nunca vi a imprensa bater tanto num presidente, como eu tenho visto. Presidente, eu sei que é difícil mudar um Estado corrompido, onde muitos políticos só veem vantagens próprias do que pra ajudar o próprio país, o nosso Brasil. Eu desejo sinceramente que o senhor persista em sua trajetória e as pessoas precisam entender que o presidente Bolsonaro, o presidente do Brasil, foi eleito democraticamente, democraticamente. Voto na urna, goste ou não, ele é o presidente do Brasil, minha gente. Ele tem um jeito dele, que deve ser respeitado. Eu já vi muito estadista falar bonito, só que acabou enterrando o Brasil. Então esse pessoal que fica procurando picuinha, procurando pelo em ovo, querendo combater o nosso presidente, é, porque é o nosso. Mesmo que você não votou nele, ele te representa, representa o país, o Brasil. Tá todo mundo no mesmo barco. Vocês que estão querendo combater o presidente, vocês estão prejudicando o país. Estão acabando com o país. Bolsonaro é culpado de tudo. Se o time perdeu, se o adversário ganha, se o sol, se faz chó, se faz chuva, se a bolsa cai, se o dólar sobe, tudo é culpa dele. Pô, meu, o mundo está vivendo um período de incertezas, e isso se reflete na economia global. Os aproveitadores de ocasiões estão fazendo uma política cafajeste, com o objetivo de enfraquecer o presidente. Com isso colocaram o país numa rota catóstrica, desalarmante. Hoje, é hora de união, minha gente. Respeite a vontade de quem elegeu Jair Bolsonaro. Presidente do Brasil, respeitem. Vocês não falam tanto em respeito. Então respeitem. Respeitem o voto. É inadmissível. Você viu aí o vereador, essa semana, falando, usando palavras de baixo calhão, direcionadas ao presidente da República? Agora foi pedido, então, feito esse pedido de cassação para que o vereador Cadu Garçom deixe a Câmara Municipal. Olha, uma mulher de 33 anos foi morta com golpes de machado na manhã desta quinta-feira. Foi ontem pela manhã em frente a um restaurante na rodovia Governador, doutor Adhemar Pereira de Barros. Atenção. Imagens que nós vamos mostrar agora são imagens fortíssimas. Esse crime bruto, suspeito do crime, um homem de 49 anos, foi preso ontem pela guarda municipal. A vítima, uma funcionária deste restaurante, de 33 anos, essa moça. Como é que é o nome dela? É a... Adeilda, isso? Adeilda Amaro Bezerra. Veja só, nós temos imagens lá, no momento que ele chega, ele pediu um cigarro e depois começou a efetuar golpes de machado contra esta moça. É um absurdo, né? É, olha, é um psicopata. Um cara que faz um negócio desse aí é um psicopata. Só pode ser. José Arnaldo Vieira dos Santos foi indiciado por homicídio duplamente qualificado e será, né, já foi encaminhado para uma unidade prisional da nossa região. Ela estava lá, aguardando abrir o restaurante para começar a trabalhar. Esse homem, ele fugiu, né, numa estrada de terra. A guarda municipal conseguiu localizá-lo e agora vai ter que responder aí a esse crime. É um crime bárbaro, né? Olha que pé que está, que pé que está o nosso país, que situação que está o nosso país, né, minha gente? Aonde que chega? Né? Olha aí, volta para mim. Que situação é essa? Que... Olha que cenas, não? O rapaz foi lá, é... Começou a meter, a efetuar lá, né, machatada na mulher. Foram nove golpes, nove golpes. Aí depois perguntam, perguntam, tudo isso que está acontecendo no mundo, o que será que está acontecendo no mundo? É vírus dali? É vírus daqui? É a luz que aparece no céu? Ninguém viu? É algo, é algo, é assustador o que acontece, né? Coisa de outro mundo. A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Oeste divulgou ontem o registro de oito casos suspeitos do coronavírus aqui no município barbarens que estão sendo investigados. São quatro homens entre 24 e 47 anos, sendo que o mais novo esteve no exterior. Outros quatro casos investigados são de mulheres entre 24 e 60 anos que tiveram contato com algum suspeito, né, de estar contaminado com a doença. Agora, tem que ter a precaução, né? O município começou a tomar novas medidas, inclusive na mudança do transporte público. Algumas pessoas concordam com essa mudança, outras não. Outras são a favor, outras são contras. E assim vai acontecendo. Mas você vê, são lugares sendo isolados, com menor fluxo de pessoas. Mas você vê aí o desespero de algumas, né, que acabam indo em supermercados, se aglomerando. Os bancos também tomaram atitudes. Mas veja aí, com essa decisão que teve hoje do transporte municipal, que a partir de hoje já começa a valer, né? A Prefeitura anunciou que seria já a partir de amanhã, mas a empresa já antecipou para hoje, né? Para ver o que será mudado daqui para frente. Algumas linhas vão sofrer alterações nos horários e também na quantidade de ônibus nas ruas. O motivo, então, é devido a este surto e a prevenção e proteção do novo coronavírus. Mais de mil idosos são transportados todos os dias, né? O que é aí do grupo de risco. E também sem falar dos cobradores. A empresa também agora dispensou os cobradores de ônibus que têm mais de 60 anos. Eles vão estar recebendo os seus honorários normal, normalmente. E, obviamente, vai ser analisado daqui para frente essa demanda. E a partir de segunda-feira, a empresa vai ver quais as medidas serão mais necessárias. Mas o que a gente pode ver hoje nessas imagens lá é que o terminal urbano aqui de Santa Bárbara dessa está vazio, né? Sem passageiro. Olha aí, ó. É! O pessoal está se resguardando aí em suas casas. E vemos também o anúncio ontem do Tívoli Shopping. O shopping aqui de Santa Bárbara do Oeste também encerrou as suas atividades. Não abre a partir de hoje. Então, para você ver se cada um faz a sua parte. Eu faço a minha. A gente leva a informação para você. Cabe a você se vai acatar ou não, né? Pessoas que às vezes falam, não, isso aí não é nada. Isso aí vai passar, né? Só que a gente vê aí uma mobilização mundial. Você vê lá no Chile, na Itália, o que já aconteceu. E a gente tem que... O nosso país, o Brasil, tem que estar prevenido para qualquer tipo de anomalia, qualquer tipo de acontecimento como esse. A gente não quer dar, né? Até evito de dar números aqui. Olha que morreu tanto no Brasil já. Tem emissora aí que está fazendo sensacionalismo, né? Porque já morreu tantos e olha aí, tem tantos suspeitos. Acho que com a apresentação de números, claro que não pode esconder os números, né? Principalmente a nível municipal, mundial. Mas é uma coisa alarmante que a gente também não pode entrar em pânico, né? A gente não pode entrar em pânico. O município também agora suspendeu as aulas. Até hoje, as escolas estão abertas para receber os alunos, né? Os pais, tem alguns pais que estão levando as crianças à escola, né? A creche. Só que a partir de segunda-feira também as escolas estarão fechadas, né, gente? Tá aí. Tudo isso e outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Brasil, no AM 690 e também pelo portal SB Notícias. Tem alguma informação em caminho? Vem pra gente aqui no 997-8244-26. Você é o nosso repórter. Acabou, Josué. Finish? Acabou. Ah, então vamos encerrar as imagens, com aquelas imagens, né, da Avenida Bandeirantes, né? Aí, ó, as imagens da Avenida Bandeirantes e também da Monte Castelo. Isso. Desejo pra você um ótimo fim de semana. Na segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui neste canal. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho